A gestão de Saúl Bemergui, prefeito de Tabatinga, chama atenção pela falta de transparência adotada desde o início do seu mandato. Em junho de 2021, a Polícia Federal de Tabatinga deflagrou a Operação Maguta, que investigou desvios de 19 milhões de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, disponibilizada pelo governo federal ao município. De acordo com a apuração da PF, Bemergui escolhia previamente as empresas vencedoras das licitações. O dinheiro para a contratação dessas empresas era oriundo do Fundeb, e após a escolha, o prefeito e sua equipe montavam o processo licitatório para a realização de obras, já inauguradas, e em seguida pagava valores em tropina aos empresários citados. Valtino Barbosa Nunes, dono da construtora Solenga Engenharia, e Valtino Nunes Eireles, ambas com o mesmo CNPJ, e Tiago Moreno Nunes, que é filho de Valtino Barbosa e proprietário da TMN Engenharia. No documento da investigação, ainda há uma prova de uma conversa por telefone de Saúl com o empresário Francisco Frota de Souza, dono da reta engenharia, onde supostamente negociavam propina pela execução das obras. Ainda segundo o documento, um valor de 10% teria que ser pago ao prefeito por cada obra realizada. Na época, a atual vereadora, Marcela Tenório, do Cidadania, era o braço direito do prefeito Saúl. Ela era secretária especial de gabinete. Ela e mais 11 servidores, inclusive secretários, foram afastados dos cargos durante as investigações da Polícia Federal. Marcela, agora na Câmara Municipal, é julgada por quebra de decoro parlamentar, por possível participação nos desvios dos recursos federais. Nós questionamos o envolvimento dela no esquema do Fundeb. Infelizmente, isso que vem acontecendo com esta nobre mulher, que foi eleita no último sufragio pela população tabatinguense, simplesmente não ocorre só por estar rolada na Operação Maguba, mas também por ter saído da base do prefeito. Essas escolas e creches localizadas em comunidades rurais de Tabatinga foram construídas com o dinheiro do Fundeb, mas ainda não foram inauguradas por falta de conclusão dos serviços licitados. De acordo com a PF, grande parte das empresas que construíram as escolas e creches fazem parte do esquema investigado. No portal da transparência no município, tentamos encontrar os contratos firmados com as empresas e a prefeitura, mas não encontramos nenhum dos contratos, pois o portal encontra-se desatualizado. Apesar da lei da transparência de número 131 de 2009 obrigar entidades públicas federais, estaduais e municipais a divulgarem tempo reais os contratos. Por conta das irregularidades e da falta de transparência com o dinheiro recebido do governo federal, um grupo de vereadores protocolou um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, mas por 12 votos a 3, a CPI não foi aberta na Câmara Municipal. Nós fomos até a Câmara Municipal tentar conversar com o presidente da casa, o vereador Paulo Bardales, sobre a votação da CPI, mas ele não atendeu a nossa reportagem. De acordo com informações de vereadores, o presidente da casa é genro do prefeito. O grupo de oposição nos atendeu e questionou a não abertura da comissão, que já possui cinco assinaturas a favor da CPI. Se nós solicitamos a abertura dessa CPI, para que nós pudéssemos ter esse poder de polícia, de investigar e verificar essas informações, porque nós solicitávamos através de ofício e requerimento e em nenhum momento nós fomos atendidos. E aí solicitamos a abertura, que não fomos vencidos, precisaríamos de cinco votos, e obtivemos a derrota com 12 votos, só tivemos três, e não foi impossível a gente abrir a CPI tanto dos gastos com a pandemia, como também dos gastos com o Fundeb. Os parlamentares ainda foram mais a fundo em outras denúncias contra a administração municipal, principalmente relacionada à verba para combate à pandemia da Covid-19. Na realidade, pelo município, na primeira leva, não houve nada. Se iria no posto fazer o teste, não tinha azitromicina, o próprio paciente tinha que comprar os medicamentos básicos da saúde para tratamento. Já na segunda leva, seria injusto de falar isso, eles procuraram aquelas pessoas, foram nas casas para tentar, pelo menos, diagnosticar. Mas o Estado foi o que fez mais pelo município. Se nós não tivéssemos a UPA e o Hospital Agagute, dependesse da gestão municipal para combater o Covid, Tabatinha não teria mais, teria mais de mil casos, mais de mil óbitos. Porque, infelizmente, como eu lhe digo, veio dois milhões, veio dois milhões de reais para a ação social. Um dos recursos destinados por emendas, foram mais de 19 milhões destinados só por emendas. Nós entramos com um projeto na Casa Legislativa, em 2021 agora, para fazer o auxílio municipal. Foi reprovado pela base da gestão. Ou seja, até o presente momento, não se sabe o que aconteceu com esses recursos, até na ação social, para combater a fome na pandemia. Mas, afinal, quem é o prefeito Saúl? Ninguém melhor do que quem andou ao seu lado para responder. Falar do homem Saúl, como pessoa, é falar de um homem generoso, um homem solidário, parceiro. Agora, falar do homem Saúl político é completamente diferente. Hoje, eu sofro na pele o que é sofrer perseguição política, pelo simples fato de ter tomado uma decisão em não permanecer na base do prefeito. Hoje, o prefeito Saúl perdeu o meu respeito por não honrar seus compromissos políticos. Ao se dirigir à prefeitura, fomos informados que o prefeito Saúl não estava em Tabatinga e havia viajado em busca de investimentos na cidade. Também procuramos o Ministério Público Federal em Tabatinga, para saber como estava o andamento das investigações, a qual pede a condenação de Saúl Bemergui por apropriação de verbas públicas. Crime previsto no artigo 1º da Lei nº 201-67, com pena de prisão de 12 anos. Mas o promotor da cidade não estava na comarca. Saúl Bemergui é irmão de Davi Bemergui, prefeito de Benjamim Constan, cidade bem próxima de Tabatinga. Após a operação, o prefeito ficou proibido de pisar em repartições públicas de Tabatinga, Benjamim Constan e Manaus. Os dois irmãos colecionam denúncias na justiça. Saúl, inclusive, chegou a ficar afastado do cargo após a operação da Polícia Federal. Mas retornou, mesmo sem explicar qual foi o destino final do dinheiro recebido do governo federal. A fiscalização tem de estar mais próxima e vigilante, cobrando transparência dos gastos públicos, principalmente aquele dinheiro destinado à saúde e educação da população. Áreas sensíveis que sofrem impactos diretos na ilegalidade dessas movimentações.